Peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 26, diz assim a Palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venha adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvisteis, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, Serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo, Será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então, os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvisteis com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvisteis. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, Eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para me ouvir-des dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, Assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, E o monte do templo numa coluna coberta de mato. Mataram, no acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor? Não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Gearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim, e todos os seus valentes, e todos os príncipes às suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito e com ele e outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Feche os seus olhos e vemos uma vez mais. Deus bendito, estamos diante da Tua Santa Palavra. Rogamos a iluminação do Teu Espírito, para que ela seja devidamente entendida em nossas mentes e aplicada em nosso coração, por intermédio do Teu Espírito. Fala conosco. Abençoa o pregador, abençoa os ouvintes, que a Tua voz ecoe profundamente em nosso coração e que o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Em 1994, foi lançado um filme que se tornou um sucesso mundial e um ícone da cultura pop. O filme foi indicado a 13 categorias do Oscar e conquistou seis dessas categorias, incluindo o melhor filme, melhor direção e melhor ator. O filme em questão se chama Forrest Gump, estrelado por Tom Hanks. Esse filme conta a história de um homem que tem um QI baixo e uma certa inocência na forma de encarar a vida. Justamente por esse jeito peculiar de Gump encarar a vida, ele acata com obediência total tudo o que é dito e tudo o que é ordenado. Talvez você se lembre desse filme e talvez você se lembre de uma das cenas icônicas quando Gump entra no exército americano para ir para a guerra do Vietnã. Em certo momento, o sargento pergunta assim para Gump, qual é o seu objetivo aqui no exército? E Gump, de maneira infantil, quase, responde, fazer tudo o que o senhor mandar, sargento. Impressionado, o sargento, então, responde, essa é a resposta mais genial que eu já ouvi. Você deve ser um gênio, Gump. O seu QI deve ser gigantesco. Gump era alguém que obedecia irrestritamente as ordens que eram dadas. Obviamente, ele era perseguido por ser tão obediente. Ao longo do filme, nós vemos diversas pessoas ofendendo esse homem e tentando também machucá-lo. Mas, independentemente da perseguição, Gump continuava da mesma forma. O padrão do comportamento de Gump no filme é sempre o mesmo. Ele era admirado pela sua capacidade de obedecer fielmente todas as ordens. A obediência era a sua marca registrada. De forma semelhante, meus irmãos, a obediência é, ou pelo menos deveria ser, a grande marca de um servo de Deus. Na verdade, nós podemos dizer que a obediência a Deus é aquilo que mostra que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A obediência, portanto, irmãos, é o grande distintivo do povo de Deus. Nós sabemos que falar de obediência, atualmente, é quase que antiquado. Porque a nossa sociedade rejeita cada vez mais qualquer tipo de autoridade e ressalta a autonomia e a liberdade do indivíduo. No final das contas, a nossa sociedade entende que a única autoridade que vale é a autoridade do coração do indivíduo. Mas deve ser assim com a igreja de Deus. Independentemente, meus irmãos, dos caminhos da sociedade, nós precisamos sempre enfatizar que nós não somos seres autônomos. Nós somos criaturas de Deus e, portanto, devemos obedecê-lo. E mais ainda nós, como servos de Deus, devemos obedecer ao nosso Senhor, não só por Ele ser o nosso Criador, mas o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, quando falamos de obediência, nós podemos usar diversos exemplos na Palavra de Deus. E dentre esses exemplos, um se destaca, pelo menos nos livros proféticos. Estou falando de Jeremias. Porque a vida desse homem foi, de certa forma, marcada por obediência. Jeremias nasceu e cresceu numa pequena cidade chamada Ananote, que dista a cerca de quatro quilômetros de Jerusalém. Ele foi contemporâneo de Inaum, Abacuque, Sofonias, Daniel e Ezequiel. Jeremias foi levado para ser profeta por fim do ano 627 a.C., quando ainda era um jovem, talvez com 12 ou 15 anos. E serviu ao Senhor como profeta por mais de 40 anos. E, meus irmãos, o ministério de Jeremias como profeta não foi fácil. Sob as ordens de Deus, Jeremias nunca se casou. As suas pregações quase sempre não foram bem recebidas. A sua própria sinatória conspirou contra a sua vida. Ele foi colocado em troncos, humilhado publicamente por um falso profeta, jogado numa cisterna e, quando velho, levado à força ao Egito. E mesmo tendo pregado fielmente a palavra de Deus por 40 anos, aparentemente Jeremias só conseguiu dois seguidores. Baruque, o seu escriba, e Ebede Meleque, um piope. Pelos padrões modernos, Jeremias seria um exemplo de ministério fracassado. Jeremias seria um exemplo do que não ser como um pregador. Mas a verdade não poderia ser mais diferente. Jeremias é um exemplo de fidelidade. Porque mesmo quando a obediência de Deus custou caro, ele permaneceu fiel. E talvez, irmãos, um dos capítulos que mais ressaltam a obediência de Jeremias seja justamente o capítulo 26. A maioria dos estudiosos entende que o capítulo 26 apresenta para nós um resumo do sermão pregado por Jeremias no capítulo 7, dos versos 1 a 15. E descreve, então, a reação das pessoas ameaçando Jeremias por conta deste sermão. O capítulo 26, ele se passa num cenário de julgamento, num tribunal. E, na verdade, a grande maioria dos estudiosos entende que esse capítulo é o melhor exemplo em todo o Antigo Testamento do funcionamento do sistema judicial no Antigo Testamento. Dos versos 1 a 6, nós vemos o nosso crime de Jeremias. Ele prega contra o templo e contra a cidade. Nos versos 7 a 9, nós vemos a prisão de Jeremias. Nos versos 10 a 11, nós vemos a acusação contra Jeremias. Nos versos 12 a 15, a defesa de Jeremias. E dos versos 16 a 19, por fim, nós vemos o veredito desse júri. E esse julgamento aconteceu no ano 609 a.C. Como nós podemos ver no início do versículo 1 que diz assim, No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. A expressão aqui no princípio do reinado significa literalmente no ano da ascensão. Portanto, a palavra do Senhor veio a Jeremias no ano em que Joaquim se tornou rei de Judá, no ano 609 a.C. visto. E esse ano, irmãos, foi um ano muito importante para a história. Diversas mudanças aconteceram nesse ano. A primeira mudança foi a morte do rei Josias, apontado como o último rei fiel ao Senhor na história de Judá. Você deve se lembrar que Josias, anos anteriores, havia promovido uma profunda reforma religiosa, pensado, pelo menos em parte e externamente o culto ao Senhor. Mas numa luta contra o faraó Neco, o amado rei Josias foi morto. A segunda grande mudança foi a perda da independência nacional. Justamente por conta da morte do rei Josias, o faraó Neco assumiu o controle da nação de Judá, retirando a sua liberdade e colocando o filho de Josias, Jeoacás, como uma espécie de rei fantoche. Uma terceira grande mudança foi a rápida alternância no governo. Jeoacás, filho de Josias, havia sido colocado no governo pelo faraó Neco, mas ele foi submisso e reinou apenas três meses. Então o faraó Neco retira Jeoacás do poder e nomeia o irmão de Jeoacás como rei, Jeoaquim. Jeoaquim, irmãos, é descrito no livro de Jeremias como um rei absolutamente corrupto, injusto e idólatra. E além de tudo isso, a condição espiritual do reino de Judá estava em um dos seus pontos mais baixos. Mesmo com as reformas religiosas promovidas por Josias, o comportamento do povo ainda era terrível. O comportamento era marcado por idolatria, injustiça social, roubo, assassino, adultério, sacrifício de crianças ao Deus falso Moloque. Então, o ano 609 a.C. era marcado por uma terrível situação política, social, e foi justamente nesse ano tão difícil que Jeremias recebe uma ordem para pregar a palavra do Senhor. Parecia que o povo, nesse cenário difícil, precisava de uma mensagem de motivação, de ânimo, e era justamente isso que os falsos profetas anunciavam. Mas a mensagem dada a Jeremias era de arrependimento e de juízo. Como pregar, meus irmãos, uma palavra tão difícil sabendo que ela não seria bem aceita? Percebam, meus irmãos, que a situação enfrentada por Jeremias se assemelha e muito com a nossa situação. Também vivemos em um tempo de profunda crise política, social e espiritual. Parece que as pessoas precisam hoje de uma mensagem de motivação, de ânimo, e é justamente isso que os falsos pregadores oferecem. Mas a mensagem dada para nós é uma mensagem difícil, porque ela afirma que antes de qualquer coisa as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados para que não sejam alvo do juízo de Deus. Como pregar uma palavra tão difícil, meus irmãos, sabendo que ela não será bem aceita? Na verdade, meus irmãos, o mesmo desafio enfrentado por Jeremias também é colocado diante de nós hoje o desafio de obedecer. Então, tendo em si mente, nós olharemos para o capítulo 26 desse livro de Jeremias buscando entender qual é a postura de um servo fiel. E a mensagem desse capítulo é muito simples. O servo fiel obedece. O servo fiel obedece. E o capítulo 26 vai discorrer para nós quais são as características da obediência que nós, como servos fiéis, devemos prestar ao Senhor. Em primeiro lugar, dos versos 1 a 6, o texto nos ensina que a obediência do servo fiel é integral. A obediência do servo fiel é integral. Nós já vimos no versículo 1 que nos é dado o momento histórico quando a palavra é dada a Jeremias. Mas no verso 2, antes de mais nada, Deus indica para Jeremias o local onde ele deveria anunciar a mensagem. O verso 2 diz assim, assim diz o Senhor, põe-te no ombro da casa do Senhor e dize as cidades de Judá que vêm adorando a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omita uma palavra sequer. Jeremias deveria, meus irmãos, se colocar no átrio do templo, no pátio do templo, onde o povo se reunia a fim de que sua mensagem tivesse o maior alcance possível. A referência aqui às cidades que iam adorar no templo é uma provável alusão a algum tipo de festividade ou jejum nacional. Seja como for, é bem provável que nessa ocasião o átrio do templo estivesse lotado com pessoas de todas as regiões do país. Jeremias alcançaria um grande público pregando no pátio ou no átrio do templo. E a palavra do Senhor também orientava como Jeremias deveria se portar ao anunciar essa mensagem. Perceba que no verso 2 o Senhor dá duas ordens para Jeremias. Dizer as palavras e não omitir nenhuma palavra. em relação à primeira ordem dizer as palavras é interessante notar que o verbo usado aqui no hebraico expressa uma ação muito intensa. Então Jeremias não deveria apenas falar ou sussurrar as palavras ele deveria gritar em alta voz com todas as suas forças anunciando a palavra de Deus. Em relação à segunda ordem não omitir nenhuma palavra é muito interessante notarmos irmãos que essa é a única vez em todo o livro de Jeremias que Deus dá uma ordem desse tipo para o profeta. Alguns sugerem que Jeremias talvez estivesse com um certo receio da reação do novo rei à mensagem que seria pregada. E de fato irmãos parece ser um temor plausível porque aos olhos humanos não seria nada sábio anunciar a destruição do reino justamente no primeiro ano do reinado de um novo rei. Ao fazer isso Jeremias poderia ser considerado um traidor fazer isso seria assinar a própria sentença de morte mas mesmo assim a ordem de Deus é muito clara não omita nada e o verbo omitir significa literalmente cortar ou reduzir e é um verbo que frequentemente era usado para descrever a ação de um homem aparando a sua barba então a ordem de Deus é muito interessante Jeremias não deveria aparar a mensagem não deveria tentar melhorar a mensagem ele não deveria ceder a tentação de alterar mesmo que um pouco a palavra de Deus ainda que isso gerasse consequências difíceis e prosseguindo no versículo 3 a palavra do Senhor também demonstra a razão pela qual Jeremias deveria pregar e o verso 3 deixa claro irmãos que esse anúncio do juízo era fruto da misericórdia de Deus o verso 3 diz assim bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações ainda que o povo estivesse distantes dos caminhos do Senhor ele estava disposto a perdoá-los desde que cada um se arrependesse notem irmãos que o Senhor afirma é que cada indivíduo deveria fazer duas coisas primeiro ouvir não no sentido de simplesmente escutar mas ouvir atentamente dar atenção às palavras de Deus e segundo depois de ouvir atentamente cada indivíduo deveria se converter ou literalmente retornar a um estado de obediência à lei de Deus se isso acontecesse o Senhor seria misericordioso e não derramaria o juízo anunciado obviamente irmãos a ideia de Deus se arrependendo aqui não quer dizer que Deus muda de ideia ou é inconstante porque o nosso Deus é imutável essa expressão que também está presente em outros textos da escritura é apenas uma forma de expressar a perspectiva humana do que parece ser uma mudança na atitude de Deus na história da revelação para com os homens e mulheres e especialmente nesse texto a ideia de arrependimento de Deus enfatiza o elemento condicional do juízo se houvesse uma mudança no comportamento do povo também haveria figuradamente falando uma mudança na atitude do Senhor não cumprindo a ameaça do juízo e nos versos 4 e 6 prosseguindo nós temos a mensagem propriamente dita na verdade aqui nós temos um resumo do sermão pregado no capítulo 7 como já vimos e o resumo apresentado aqui enfatiza as consequências que viriam sobre o povo caso não se arrependessem o texto diz assim versos 4 a 6 assim diz o Senhor se não me deres ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós para que ouvisses as palavras dos meus servos os profetas que começando de madrugada vos envio posto que até aqui não me ouvistes então farei que esta casa seja como Siló e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra a mensagem pregada por Jeremias contém um elemento de seriedade a lei de Deus havia sido colocada diante do povo tanto na ocasião da entrega da lei no êxodo quanto no reinado do rei Josias quando o rolo da lei foi descoberto foi encontrado a lei de Deus estava diante do povo e também o Senhor enviou profetas que anunciavam a palavra desde madrugada essa expressão pode significar que o Senhor que os profetas pregavam a palavra do Senhor tanto no começo do dia ou desde tempos remotos passados seja como for o fato é que a lei de Deus foi entregue pregada e ensinada mas mesmo assim o povo não dava ouvidos e o Senhor aqui ameaça dizendo que se o povo não se arrependesse o templo se tornaria como Siló Siló era a cidade onde a presença de Deus na Arca da Aliança havia habitado antes de Salomão construir o templo em Jerusalém a Arca da Aliança ficava na tenda da congregação em Siló mas por conta da quebra dos mandamentos de Deus os filisteus invadiram essa cidade levaram a Arca e deixaram a cidade de Siló em ruínas como nós vemos lá no primeiro livro de Samuel capítulo 4 Siló representava meus irmãos o juízo e o descontentamento do Senhor com o seu povo portanto quando o Senhor dizia que deixaria o templo como Siló a ameaça era que o templo ficaria totalmente derribado não sobraria pedra sobre pedra e o destino de Jerusalém não seria diferente a cidade se tornaria maldição para todas as nações da terra e essa expressão significa que a destruição seria tão grande que Jerusalém seria desprezada pelas nações e se tornaria um tipo de adagio de padrão de praga a ser pronunciada contra algum inimigo como se alguém dissesse que Deus faça com você o que foi feito a Jerusalém essa foi então irmãos a mensagem dada a Jeremias e esse era o desafio do profeta obedecer integralmente a ordem de Deus anunciando todas as palavras de fato as consequências seriam terríveis e Jeremias estava aqui correndo perigo mas ele não deveria ceder a tentação de omitir de reduzir de cortar a palavra de Deus e foi isso que Jeremias fez pregou integralmente a mensagem de Deus porque a obediência de um servo fiel é integral um servo fiel obedece integralmente queridos conosco também a mesma coisa nós como servos do Senhor devemos obedecer integralmente as ordens do nosso Deus sejam em mandamentos considerados grandes ou considerados pequenos nós devemos obedecer nós não chamamos Jesus de Senhor apenas como um título nós o chamamos assim porque ele é nosso dono e nós devemos a ele obediência o próprio Jesus disse meus irmãos em Lucas capítulo 6 versículo 46 por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando ser um servo é sinônimo de obedecer e na verdade irmãos nós fomos salvos para obedecer a Deus Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 5 por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios nós fomos salvos para obedecer a Deus com o coração alegre e transformado por isso nós não temos o direito de escolher quais mandamentos obedeceremos nós não temos o direito de decidir quais áreas da vida ou em quais áreas da vida nós seremos obedientes e em quais áreas da vida seremos negligentes isso significa que vocês crianças devem obedecer a Deus quando ele manda que vocês honrem os seus pais para vocês que são jovens isso significa obedecer a Deus quando ele manda que vocês fujam das paixões da mocidade e vivam com toda a pureza para vocês que são adultos isso significa que vocês devem obedecer a Deus quando ele manda a tratar o cônjuge da maneira como a palavra de Deus orienta como criar os filhos como ser um exemplo de devoção na família na igreja então aqui irmãos nós temos a primeira aplicação desse bloco nós devemos obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida e além de obedecer a Deus nós também devemos anunciar integralmente as palavras do Senhor Jeremias foi alertado para que não omitisse nenhuma palavra da mensagem de Deus e nós também precisamos receber o mesmo alerta porque muitas vezes alguns de nós com medo de sermos incompreendidos ou com medo de ofender as pessoas nós não falamos de elementos centrais da mensagem cristã como céu inferno pecado juízo arrependimento mas queridos essa é a mensagem que nos foi dada esse é o evangelho e o evangelho só se torna boa notícia para quem primeiro fica ciente da sua condição terrível nós temos o dever de anunciar todo o conselho de Deus toda a mensagem de Deus em casa no trabalho na escola na faculdade por isso eu pergunto para você você já falou sobre essas coisas para aquele seu amigo para aquela sua amiga para aquele seu familiar meus irmãos o servo fiel obedece integralmente e fala integralmente as palavras do Senhor então o primeiro ensinamento é esse a obediência de um servo fiel é integral mas em segundo lugar dos versos 7 a 15 o texto nos mostra uma segunda lição e a lição é que a obediência do servo fiel é firme dos versos 7 a 15 nós temos a descrição da reação dos ouvintes a pregação de Jeremias o verso 7 nos mostra que Jeremias foi ouvido tanto pela liderança espiritual os sacerdotes e profetas quanto por todo o povo é muito interessante irmãos notarmos que a septuaginta a versão grega do antigo testamento chama os profetas aqui no verso 7 de pseudoprofetas de falsos profetas e isso já é uma antecipação da reação que esses homens teriam a pregação de Jeremias percebam irmãos que o verso 7 o verso 8 perdão enfatiza que Jeremias foi obediente e falou tudo o que o Senhor ordenou o texto diz tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse ao povo lançaram mão dele os sacerdotes os profetas e todo o povo dizendo serás morto parece irmãos que enquanto Jeremias pregava a reação do povo era de cada vez mais indignação e revolta e assim que Jeremias finalizou a sua pregação todos lançaram mão dele esse verbo significa literalmente agarrar ou capturar então de maneira bem violenta e agressiva Jeremias é agarrado pela multidão que grita serás morto que no hebraico significa literalmente certamente morrerás a multidão já havia decretado a sentença antes mesmo do julgamento e no verso 9 nós vemos que a multidão continua expressando essa indignação contra Jeremias dizendo por que profetizas em nome do Senhor dizendo será como estiló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes e ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor é como se o povo dissesse quem você pensa que é para falar esse tipo de coisa para os ouvintes irmãos profetizar a destruição do templo e da cidade era uma blasfêmia terrível pelo entendimento que eles tinham da cidade e do templo para os ouvintes o templo e a cidade eram invioláveis o templo era um tipo de amuleto da sorte um santuário nacional que tanto garantia a permanência da cidade quanto liberava o povo da necessidade de obedecer individualmente já em relação a cidade os ouvintes acreditavam que Jerusalém tinha uma espécie de proteção especial e por isso independentemente de qualquer coisa ela nunca seria destruída então os ouvintes interpretaram a fala de Jeremias como uma blasfêmia contra o próprio Deus do templo e da cidade e com certeza a multidão teria matado Jeremias naquele mesmo momento se as autoridades não aparecessem nos versos 10 e 11 nós vemos que a autoridade as autoridades do povo aparecem e instauram um tribunal nos versos 10 e 11 dizem para nós tendo os príncipes de Judá ouvindo essas palavras subiram da casa do rei à casa do senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do senhor então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo dizendo este homem é réu de morte porque profetizou contra essa cidade como ouviste com os vossos próprios ouvidos a expressão contida no verso 10 os príncipes e todo o povo aponta para nós para os participantes desse tribunal quando o tribunal é formado apresenta-se a acusação e a acusação é muito simples Jeremias deve ser morto porque pregou contra o templo e contra a cidade era uma acusação simples mas mortal mas como todo tribunal havia também a parte da defesa porém irmãos Jeremias estava tão desolado tão sozinho tão abandonado nesse julgamento que ele mesmo foi o seu próprio advogado de defesa percebam que dos versos 12 a 15 é o próprio Jeremias que nesse tribunal apresenta a sua defesa e ele diz assim falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo dizendo o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste agora pois emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor vosso Deus então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros quanto a mim eis que estou nas vossas mãos fazem de mim o que for bom e reto segundo vos parecer sabei porém com certeza que se me matardes a mim trarei sangue inocente sobre vós sobre esta cidade e sobre os seus moradores porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvir dizer-vos estas palavras queridos que exemplo de firmeza e de coragem no momento crucial do julgamento no momento de apresentar a sua defesa Jeremias não suaviza a mensagem Jeremias não tenta dar um sentido mais leve um tom mais brando a sua pregação Jeremias não diz olha veja bem na verdade o que eu quis dizer realmente foi o seguinte no verso 12 como nós lemos ele reafirma que falou tudo o que o Senhor havia mandado no verso 13 além de enfatizar a palavra do Senhor ele enfatiza a necessidade de arrependimento e no verso 14 ele simplesmente não implora pela sua vida ele se coloca nas mãos do tribunal alertando no verso 15 que se ele fosse morto eles estariam derramando sangue inocente por que Jeremias agiu assim irmãos? porque a obediência de um servo fiel é firme é exatamente a isso que Paulo se refere em 1 Coríntios 15 versículo 58 quando ele diz portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão ao longo da história os servos fiéis tem se portado de maneira firme percebam queridos que quando Jeremias foi colocado contra a parede ele reafirmou a mensagem dada por Deus mas hoje quando nós contrastamos a postura de Jeremias com a postura de muitos cristãos nós vemos que alguns tem vacilado em se manter firmes na sua fé nas afirmações da palavra de Deus nos valores da palavra de Deus especialmente em questões contemporâneas que são mais controversas mas olhando para essa postura de Jeremias e para o que vimos até aqui eu pergunto para você você está disposto a obedecer a Deus de maneira firme especialmente sobre questões que são controversas você se manterá firme caso alguém te pergunte sobre qual é a mensagem o ensinamento da Bíblia sobre aborto casamento homossexual identidade de gênero e outras questões semelhantes ou você titubeará terá medo e dirá olha não é bem assim a Bíblia não deve ser interpretada literalmente ou a Bíblia deve ser atualizada queridos irmãos e irmãs a obediência de um servo fiel é firme é assim que nós devemos ser aplicar em todas as áreas integralmente mas também sermos firmes na obediência da palavra de Deus mas o texto continua e nos mostra dos versos 16 a 19 mais uma característica a obediência do servo fiel é reconhecida depois da apresentação da acusação e da defesa o júri formado pelos príncipes e por pessoas do povo deu o veredito está no versículo 16 que diz assim então disseram os príncipes de todo o povo aos sacerdotes e aos profetas este homem não é réu de morte porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou nesse momento o martelo é batido a sentença é proferida inocente o júri entendeu que Jeremias não merecia a morte porque havia falado como um representante genuíno do Senhor mas percebam irmãos que o júri não faz absolutamente nenhum comentário acerca da mensagem de Jeremias não houve nenhuma demonstração de arrependimento ou de contrição pela pregação que ouviram eles apenas reconheceram que como profeta Jeremias tinha o direito de ser ouvido sem sofrer oposição isso nos mostra que tanto a liderança espiritual quanto a liderança civil de Judá pareciam indiferentes à mensagem de Jeremias os sacerdotes e os profetas rejeitaram a pregação os príncipes e alguns do povo reconheceram que Jeremias falaram em nome do Senhor mas não obedeceram a palavra de Jeremias mas o sermão de Jeremias não foi totalmente perdido o sermão de Jeremias causou uma profunda reação em alguns dos ouvintes o verso 17 nos mostra que alguns dos anciãos da terra falaram a toda congregação os anciãos eram homens idosos que tinham uma posição informal de influência e autoridade nas comunidades e aqui ao que parece a consciência desses anciãos foi muito afetada pelas palavras de Jeremias a tal ponto que eles se sentiram na obrigação de mostrar que o profeta era de fato o enviado de Deus e para isso eles relembram que quase 100 anos antes um outro profeta havia vacinado coisas semelhantes e os versos 17 a 18 dizem assim aliás 18 a 19 Miqueias Miqueias o moratista profetizou nos dias de Ezequias rei de Judá e falou a todo o povo de Judá dizendo assim disse o senhor dos exércitos cião será lavrada como um campo Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato mataram no acaso Ezequias rei de Judá e todo o Judá antes não temeu este ao senhor não implorou o favor do senhor e o senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles e traríamos nós tão grande mal a nossa alma os anciãos relembram que Miqueias também havia profetizado a destruição do templo e a destruição da cidade eles estão citando aqui Miqueias capítulo 3 versículo 12 e muito provavelmente eles citaram esse texto de memória porque nesse ambiente de julgamento é provável que não havia um rolo das profecias de Miqueias disponível então os anciãos guardaram na memória a mensagem de Miqueias e quando ouviram o sermão de Jeremias foram relembrados pela palavra do senhor e além disso no verso 19 como lemos os anciãos fazem um contraste entre aqueles que ouviram a pregação de Miqueias e aqueles que agora estavam ouvindo a pregação de Jeremias cem anos anteriores cem anos passados tanto o rei quanto o povo de Judá ao ouvirem a pregação de Miqueias se arrependeram e buscaram o senhor mas o povo da época ouvindo a pregação de Jeremias exatamente o mesmo conteúdo queria matar o profeta e continuar vivendo no pecado então os anciãos tanto defendem o ministério profético de Jeremias quanto ressaltam o pecado do povo de Judá e incentivam o povo a ter a mesma postura que os seus antepassados e com essa palavra o julgamento é dado por encerrado Jeremias é considerado inocente porque a obediência de um servo fiel é reconhecida quando nós nos mantemos fiéis ao senhor até mesmo os nossos opositores reconhecem que somos servos de Deus o apóstolo Paulo também fala sobre isso no livro de na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículos 15 e 16 dizendo porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem para com estes cheiro de morte para morte para com aqueles aroma de vida para a vida quando nós somos fiéis e obedecemos ao senhor integral e firmemente a nossa vida produz um aroma que é reconhecido por todos perfume de Cristo todos reconhecem que somos servos do senhor o próprio senhor Jesus enfatizou esse elemento do reconhecimento no sermão do monte em Mateus 5 16 quando o nosso senhor diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus Jesus Jesus não está dizendo que as nossas boas obras tornarão os ímpios e adoradores do pai mas que eles ao verem a nossa obediência reconhecerão que somos filhos de Deus e dessa forma o senhor será glorificado assim meus irmãos nós precisamos entender que invariavelmente a obediência de um servo fiel é reconhecida eu acredito que alguns ou muitos de vocês já devem ter passado pela experiência de estar numa situação na qual depois de falar ou fazer alguma coisa alguém te procura e diz poxa que atitude bonita que palavra bonita que postura bonita você é um cristão você é crente meus irmãos os olhos das pessoas estão voltados para nós e é justamente por isso que nós devemos ter uma obediência integral e firme para que as pessoas reconheçam que somos servos de Deus sendo assim eu pergunto para você você meu irmão você minha irmã é reconhecido reconhecida por ser um cristão por ser um servo de Deus as pessoas com as quais você convive sabem que você é um servo de Deus na escola no trabalho na vizinhança meus irmãos é terrível quando uma pessoa um cristão está há meses ou até mesmo anos no mesmo ambiente e as pessoas não sabem que ela é um servo de Deus já disseram que um crente assim é um agente secreto mas não pode existir algo mais contraditório do que um cristão escondido a nossa luz deve brilhar perante os homens que essa não seja sua realidade que a sua obediência seja fiel seja firme integral para que você seja reconhecido como um servo de Deus além disso irmãos uma outra aplicação dentro desse bloco que lemos nos mostra que ainda que a grande maioria da população tenha rejeitado a palavra e a pregação de Jeremias alguns aceitaram os anciãos deram ouvidos e isso nos mostra que a palavra de Deus nunca volta vazia e é justamente por isso que nós devemos continuar pregando o evangelho o nosso dever é sermos fiéis é falar e o papel de Deus é transformar aqueles que ele quiser portanto continue sendo fiel anunciando a palavra de Deus para aquelas pessoas que você almeja que se entreguem ao Senhor o seu papel é ser fiel falando da palavra de Deus para que todos te reconheçam como servo do Senhor finalmente irmãos por fim o texto nos apresenta uma última verdade nós vimos que a obediência do servo fiel ela é integral firme reconhecida mas também é perseguida e nós vemos isso nos versos 20 a 24 capítulo 26 é encerrado com um relato triste da perseguição e morte de um profeta chamado Urias a princípio pode parecer que esse relato foi colocado aqui de maneira desconexa mas na verdade a maioria dos estudiosos defende que esse trecho foi colocado aqui para ressaltar o perigo que Jeremias corria durante o reinado de Jeoaquim veja comigo os versos 20 a 23 que dizem assim também houve outro homem Urias filho de Semaías de Quiriate de Arim que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra segundo todas as palavras de Jeremias ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras procurou o rei matá-lo mas ouvindo isto Urias temeu fugiu e foi para o Egito o rei Jeoaquim porém enviou a Eunatã filho de Ackbor ao Egito e com ele outros homens eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim este mandou feri-lo a espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da Plebe meus irmãos nós não sabemos mais nada acerca do profeta Urias além do que é dito aqui ele era filho de um homem chamado Semaías um homem desconhecido e oriundo de uma pequenina cidade chamada Kiriati Jearim cerca de 14 quilômetros de Jerusalém fora isso não sabemos mais nada mas o que de fato importa na vida e no ministério de Urias nos é dito no final do verso 20 ele profetizou segundo todas as palavras de Jeremias essa expressão indica que enquanto Jeremias profetizava na capital Urias profetizava exatamente o mesmo conteúdo no interior porém as palavras de Urias chegaram aos ouvidos do rei Jeoaquim o texto nos fala no verso 21 que o rei os valentes e os príncipes ouviram as palavras de Urias e o rei tomado de ira decidiu matar o profeta e de alguma forma que nós não sabemos a informação vazou a informação chegou aos ouvidos de Urias e ele com medo fugiu ao Egito mas o seu plano não deu certo o rei Jeoaquim enviou uma comitiva ao Egito que acabou capturando o profeta e trazendo de volta a Judá finalmente o rei mandou matar a Urias e mandou que o seu corpo fosse jogado na sepultura da plebe e esse ato irmãos era um ato extremamente desonroso porque era costume entre os judeus serem enterrados nos túmulos dos seus pais e alguém ser enterrado nas sepulturas da plebe era como ser enterrado como um indigente sem nenhum tipo de honra nenhum tipo de reconhecimento para vocês terem uma ideia normalmente os mendigos e leprosos eram enterrados nessas valas nessas sepulturas e o rei Jeoaquim fez isso para deixar muito claro o que aconteceria com alguém que ousasse pregar contra o seu reinado e ao que tudo indica irmãos a única coisa que impediu que Jeremias também fosse morto e sofresse o mesmo destino que Urias foi a influência de um homem chamado Aicão como vemos no verso 24 que diz assim porém a influência de Aicão filho de Safã protegeu a Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto Aicão membro de uma família piedosa viu como o rei tratava os profetas e decidiu agir Aicão decidiu usar a sua influência política para proteger o profeta Jeremias o verbo usado aqui como traduzido como protegeu indica não apenas para o momento do julgamento que nós vimos até agora mas para pelo menos toda a primeira parte do reinado de Jeoaquim Aicão protegeu Jeremias por pelo menos quatro anos de maneira muito corajosa ele se coloca contra o rei e contra os príncipes para que a vida de Jeremias fosse protegida providencialmente Aicão é usado por Deus para proteger o profeta Jeremias Meus irmãos a história de Urias e Jeremias nos lembra que a obediência de um servo fiel sempre será perseguida e isso não é novidade para nós o próprio Senhor Jesus chamou atenção para esse fato em Mateus 5 do 11 ao 12 quando disse bem aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós Jesus não diz se vos perseguirem mas quando a perseguição virá mas como podemos aplicar para nós hoje agora é verdade irmãos que a perseguição é uma realidade cada vez mais presente em nossa vida em nossa sociedade ocidental de fato a perseguição contra a fé cristã e os valores da palavra de Deus hoje é em grande parte ideológica e velada mas meus irmãos não nos enganemos a cada dia que passa a perseguição se torna mais clara mais evidente e mais feroz alguns de vocês talvez se lembram o ano passado quando a educadora cristã Simone Quaresma esposa de um pastor presbiteriano foi duramente difamada em todo o país por defender o ensino bíblico sobre a disciplina infantil alguns meses atrás uma jovem cristã americana chamada Betsy Freeze foi demitida daquela rede de cafeteria Starbucks simplesmente por ter se recusado a usar uma camiseta que celebrava o orgulho LGBT alegando que isso feria os seus princípios cristãos basta você olhar as postagens das redes sociais os cristãos e a palavra de Deus é cada vez mais alvo de perseguição de ódio e de rejeição e não se enganem irmãos isso ficará cada vez mais pior por isso nós precisamos estar cientes e preparados para isso alguns podem pensar que nós temos a opção entre sermos ou não sermos perseguidos não é verdade a única escolha que temos é se nós enfrentaremos a perseguição para a glória de Deus ou de maneira covarde desonrando o nosso senhor a única diferença será se nós agiremos como Jeremias permanecendo em Jerusalém e sendo providencialmente ajudado por Deus ou se seremos como Urias que na hora mais difícil do seu ministério teve medo e fugiu e sofreu as consequências por isso portanto irmãos já que a nossa obediência será perseguida que a enfrentemos com coragem e confiança no senhor com isso irmãos nós chegamos ao fim da exposição do capítulo 26 nós vimos que o texto nos ensina que a obediência de um servo fiel é integral firme reconhecida e perseguida mas se nós encerrássemos esse sermão agora nós perderíamos o elemento principal do capítulo é verdade irmãos que o texto relata a história de Jeremias e nos mostra as características da obediência prestada por um servo fiel mas o propósito final do capítulo não é esse o propósito final usar o exemplo da obediência imperfeita e incompleta de Jeremias para apontar para a obediência perfeita e completa de Jesus sem dúvida irmãos Jeremias foi um profeta de Deus um homem de Deus e de certa forma um exemplo para nós mas quando comparado com Cristo Jeremias simplesmente desaparece e quando nós olhamos para o ministério e a vida do profeta Jeremias especialmente no capítulo 26 o texto nos faz anelar e a desejar por um profeta superior perfeito que vence a morte que vence seus inimigos e isso é cumprido em Cristo por exemplo quando comparamos o ministério profético de Cristo com o de Jeremias nós vemos que o ministério de Cristo é infinitamente superior como profeta de Deus Jeremias dizia assim diz o Senhor Jesus como verbo de Deus dizia em verdade em verdade vos digo Jeremias tinha uma autoridade concedida Jesus tinha uma autoridade intrínseca além disso quando nós comparamos a obediência de Jeremias com a de Cristo nós vemos que a obediência de Cristo é infinitamente superior Jeremias precisou ser alertado por Deus para que não omitisse nenhuma palavra Jesus nunca precisou ouvir isso porque ele sempre anunciou de maneira perfeita a palavra do Pai ele mesmo disse em João 14 e 24 a palavra que estás ouvindo não é minha mas do Pai que me enviou por fim meus irmãos quando nós comparamos os sofrimentos de Jeremias com os de Cristo nós vemos que os sofrimentos de Cristo são infinitamente superiores Jeremias mesmo com a violência do povo participou de um julgamento correto que obedecia as leis da época Cristo porém participou de um julgamento iníquo e injusto na calada da noite Jeremias teve alguns defensores os anciãos que se colocaram ao seu lado em contrapartida Cristo foi abandonado por todos inclusive pelos seus próprios discípulos e não obteve nenhuma palavra favorável Jeremias mesmo enfrentando um julgamento hostil foi declarado inocente e foi considerado como um profeta do Senhor Jesus por sua vez foi considerado um falso profeta tanto que os soldados o esbofeteavam e diziam profetiza-nos quem foi que te bateu Jeremias enfrentou a ira do povo Jesus enfrentou a ira do pai Jeremias por sua inocência foi liberto Jesus mesmo sendo inocente foi morto portanto irmãos o texto não aponta para Jeremias aponta para aquele que é maior que Jeremias Jesus Cristo ele é superior a Jeremias e a todos os outros profetas como nos diz Hebreus 1 do 1 ao 2 havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo meus irmãos o capítulo 26 aponta para Cristo o verdadeiro servo fiel ele foi o único que prestou uma obediência integral e firme que nunca desobedeceu ao pai ele cumpriu perfeitamente toda a lei e a boa notícia é que ele fez isso em nosso lugar Cristo obedeceu integralmente a lei para que a sua obediência fosse imputada sobre nós além disso ele morreu em nosso lugar para que a punição da nossa desobediência fosse paga dessa maneira irmãos livres da condenação e tendo a obediência de Cristo imputada sobre nós nós somos livres da escravidão do pecado para aí sim obedecer a Deus com alegria mas mesmo assim nós não temos poder para isso mas Cristo providenciou o poder para nós ele enviou o seu espírito para nos capacitar a obedecer de maneira integral e firme mesmo diante da oposição dos homens é a esse Jesus o verdadeiro servo fiel que nós devemos seguir ele sim ao nosso exemplo supremo é exatamente por isso queridos que Paulo diz em Filipenses 2 dos 5 ao 11 tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é a Jesus Cristo o servo fiel o servo obediente que nós entregamos todo o nosso louvor louvado seja o nome de Jesus que Deus nos capacite irmãos a imitarmos o exemplo de Cristo o servo fiel para que nós também sejamos servos obedientes para a glória do nome do nosso Deus Amém Amém